Eu já fui vencedora do concurso Mega Model. Por isso, quando soube que neste ano, Palmo Liv é patrocinadora, quis participar de novo. Mas desta vez estou convidando você para participar do maior concurso de beleza do país. Conheça as nossas dicas de beleza, imprima sua ficha de inscrição e acompanhe as etapas do concurso no nosso site. Participe e concorra a muitos prêmios. Escolha brilhar. Escolha Palmo Liv.